Episódio de hoje, Cuidando dos Corais. Você sabe o que é um recife de coral, uma mistura bem legal. Doutor Dan, o show da Festa dos Corais foi muito massa. Não parei de cantar a música dos engenheiros do Sawaçuí até agora. Foi muito legal conhecer sua família, viu? Que bom que você gostou! Ficamos ensaiando essa música por dias. Inclusive, gostei muito da sua camisa. Fui logo comprar no Marzá, da Toca do Mero, depois da festa. A salada de manhã acabou tão rápido, tinha tanto bicho ali que eu fiquei com medo de perder minha camisa e ela esgotar logo. A gente construiu esse condomínio pra isso. Receber todos os tipos de animais, dar moradia, comida e muito aconchego. Espero que esses corais nunca se machuquem ou fiquem doentes. Vocês são muito importantes. Oxi, o que foi? Por que o senhor ficou assim com essa cara tão triste? Ah, Toca, infelizmente não é bem assim. Recebi a notícia de que meu tataravô está doente. É, ô Doutor Dan, não é por nada não, mas... O que é esse aí? Ta-ta-ta-ta-tataravô? Tataravô é o pai do meu bisavô. Meu bisavô é o pai do meu avô, que é o pai do meu pai. Entendeu? Nós, corais, podemos viver muitos e muitos anos. Voinho mesmo já tem 105 anos. O biso, meu Deus, 128. Imagine quantos anos meu tataravô tem. Eita, é que é complicado por animais. Parece até um trava-língua. Não entendi direito não isso aí. Deixa eu ver se eu deixo mais fácil. Tataravô é o pai de três gerações da minha família. Ah, acho que entendi. Mas o que foi que aconteceu? Ele está muito doente. E até agora, não conseguimos descobrir o porquê. Não se preocupe, Doutor Dan. Vou agora mesmo procurar o Gracie e nós vamos juntos investigar esse caso. Ai, Tutuca! Você tem que prestar mais atenção por onde anda, amigo. Desculpa mesmo, Gracie. Prometo prestar mais atenção da próxima vez. Tudo bem. Mas me diga, o que aconteceu pra você estar com essa pressa toda? O tataravô, o pai de três gerações da família do Doutor Dan, está doente. Tu tinha que ver. Ele está tão triste. Nunca vi o Doutor Dan assim. Eita, e os corais sabem por que ele está doente? Aí é que está. Eles não sabem. Tu consegue imaginar o Doutor Dan sem saber de alguma coisa? Pelo casco do profeta! Aquele coral não saber de algo é quase impossível. Agora é que eu estou curioso sobre esse mistério. O que foi, meninos? Nunca vi vocês tão sérios assim. O que vocês andam aprontando, hein? Estamos indo numa aventura de vida ou morte. Isso mesmo, maninha. O Doutor Dan precisa da nossa ajuda. Eita, meu Deus. E o que foi que aconteceu, hein? Ele está bem? Ele está bem, sim. Quem não está bem é um parente dele. Mas nós vamos descobrir o porquê e logo, logo ele vai estar bem de novo. Graça e Tutuca avistam uma aventura. Esses meninos, eu vou fazer uma visita ao Doutor Dan. Olha, vocês tenham muito cuidado, viu? Pode deixar! Graça, que boa ideia. E se a gente for lá em cima na superfície para ver se encontramos algo? Boa ideia, amigo. Vamos logo. Pelo casco do profeta, Tutuca. Será que são essas ondas tão fortes que estão machucando o tataravô do Doutor Dan? Pode ser assim. Elas parecem assustadoras. Não sei, amigão. Mas é estranho. Depois que elas batem tão forte nos recifes, o mar fica tão calminho. Está vendo? Olha, é a Lady Laidle. Oxi, que dia é hoje? Já é a época dela chegar do Canadá? Hello, boys. Oi, meninos. Vocês estão falando aí que Coral se machuca com onda? Que história é essa? O tatá, tatá. O avô do Doutor Dan, um coral amigo nosso. Ficou doente. Nós achamos que poderiam ser as ondas fortes. O que é isso? O coral não se machuca com onda, não. Você está louco? Então, o lele é da cuca? Machuca não, é? Não. De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Os corais são muito, muito fortes. Muito fortes. Eu e meus parças até falamos que eles são quase super-heróis. Oxi, então por que será que ele se machucou? Boys, meninos, vocês estão olhando para o lado errado. Look, olhem ali. Humanos, vocês estão pisando nos corais. Eles são animais. Vocês não estudaram isso na escola? Os corais são super-especiais. Vocês não pisam em tartarugas? Pisam? Vocês pisam em peixe-boi? Não. Então por que pisam nos corais? Gemma, que coisa linda. Olha lá, uma tartaruguinha e um peixe-boi. Eu vou pegar o celular para tirar umas fotos deles. Graça, eles não estão nos escutando. Vamos conversar com a mãe e o doutor Dan. Eles vão ter alguma ideia para a gente falar com esses humanos. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Calma, meninos. Falem um de cada vez. Ou não vamos conseguir entender nada. São os humanos, doutor Dan. Mas espera aí. Contem essa história direito. Foram os humanos que deixaram seu avô doente. Eles estão pisando nos corais, dona Nise. Esses humanos não entendem a gente. Mas, será que eles não aprenderam na escola? Que os corais são bichos e não se deve pisar neles? Ah, mas não se desanimem. Estou muito grato de finalmente saber o que estava acontecendo. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Isso mesmo. Esse é meu filhote. E seu amigão, graças. Só tem uma pessoa que possa nos ajudar com essa situação. Ah, a Linda. A Linda consegue nos entender. Ela disse que iria visitar o manguezal amanhã. Então, podem ficar tranquilos. Amanhã mesmo falaremos com a Linda e tudo será resolvido. E na manhã seguinte... Dona Nise, Tutuca, cadê vocês? Ah, aí estão vocês, amiguinhos. Oi, Linda. Olha, estamos muito preocupados. Oxi, mas o que foi que aconteceu, dona Nise? Um parente do Dr. Dan está muito doente. E descobrimos ontem que é por causa dos humanos. Foi mesmo, manhinha. Eu e o Grace vimos vários humanos pisando nos corais. A gente foi até eles, falou pra eles pararem, mas eles não pararam. Foi muito triste ver os corais sendo pisoteados por tantas pessoas. Mas menino, eu não estou acreditando numa coisa dessas. Poxa, aqui na APA a gente se esforça muito pra cuidar dos corais. Como pode isso ter acontecido? É proibido pisar nos corais. Talvez você possa nos ajudar, conversando com a sua comunidade. Não se preocupem, que este problema já está resolvido. Vou cuidar de tudo pessoalmente. Não é à toa que eu consigo falar com os animais. Minha missão é ajudar vocês. Sabia que a gente podia contar com você? Ai, eu fico tão feliz em escutar isso. O que seria de nós sem você? Muito obrigada pela ajuda, viu? Alguns dias depois... Linda, você não imagina como eu estou aliviado em saber que o meu tatarabô está se recuperando. Muito obrigado mesmo. Eita, olha a palavra difícil de novo. Ah, era isso que você estava tentando lembrar naquele dia? Era isso mesmo. Essa palavra é difícil demais. Com o tempo você aprende, filhote. Não se preocupa não. Do jeito que tu é esperto, vai ser mais rápido do que pensa. É como a gente costuma falar por aqui. Em terra de manguezais... Os bichos são demais! Mas afinal, como foi que você resolveu, Linda? Conversei com o pessoal da minha comunidade e chamamos os pesquisadores. Juntos, nós explicamos ao pessoal que vem nos visitar que os corais são animais. Vocês acreditam que muitos achavam que era um tipo de pedra? Parece até que eles não viram o episódio que eu apresentei ao Dr. Dan. Ah, também chamei as crianças para serem as guardiãs e defensoras dos corais. Gostaram da minha ideia? Boa ideia! Precisamos lembrar a todos que nós, corais, somos fortes. E não nos mexemos. Mas não somos pedra, não. Somos animais como quaisquer outros. Pensando nisso, fiz até um rap para os engenheiros do Sawaçuí. Ah, agora vai ter que cantar. Lá vai, hein? Estava tudo na mais perfeita paz. Chegou o ser humano querendo dominar. Ei, você aí que vem me pisotear. Sai pra lá! Também sou o ser vivo, aqui é meu lugar. Dá pra me respeitar! Estava tudo na mais perfeita paz. Chegou o ser humano querendo dominar. Ei, você aí que vem me pisotear. Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Também sou o ser vivo, aqui é meu lugar. Dá pra me respeitar! Não pisem nos corais. 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 Eles são animais. Por que o tataravô do doutor Dan estava doente? Muitos pensam que os corais são pedras. O que os humanos estavam fazendo é perigoso até para eles, que podem facilmente se machucar nos corais. É por isso que para o bem dos corais e dos humanos, é melhor admirar de uma distância segura para os dois. Vocês também achavam que os corais eram pedras? No episódio que apresentei o doutor Dan, eu expliquei que são animais. Vamos relembrar? O coral é um animal primo das medusas e águas vivas. Mas ao contrário de seus parentes, ele não pode nadar. Agora que vocês já sabem que coral é um animal e que não podemos pisar nele, eu quero pedir a ajuda de vocês em uma missão secreta. Prestem atenção. Preciso que vocês me ajudem a contar para todo mundo que não podemos pisar nos corais, para que assim a gente consiga manter a família do doutor Dan segura e protegida. Posso contar com vocês? Sim! Eu sabia! Então estou vendo que vocês são bons candidatos para entrar na Liga de Defensores da Costa dos Corais. Mas antes, vou fazer umas perguntinhas sobre o nosso episódio, ok? Vocês lembram qual é a importância do coral? Vou dar um tempinho para vocês lembrarem. O Recife de Coral serve de abrigo para vários animais e oferece muito alimento para eles. É um verdadeiro condomínio. Ah, e protege até a gente. Eles fazem uma grande barreira contra a força das ondas. São nossos super-heróis. Se eles cuidam da gente e dos outros animais, nada mais justo do que a gente cuidar deles também, né? Eu já tenho a minha medalha de Defensora da Costa dos Corais. Se vocês cuidarem muito bem dos nossos corais, vocês podem ganhar uma medalha igualzinha a minha. Ah, uma última pergunta. Qual é o ser vivo mais musical do mar? O coral! Estou adorando ser acompanhada por vocês nas aventuras dessa turminha. Até a próxima semana, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti